Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Turama Literária e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o último livro que eu li, que é o Trilogia Suja de Havana, do Pedro Juan Gutierrez. Trilogia Suja de Havana é o primeiro livro, ou a primeira trilogia do Pedro Juan e é considerado até hoje a sua obra mais importante por causa da questão política, de como é a representação política feita em sua obra, como é o retrato de Cuba que ele apresenta aqui pra gente e também porque é a obra dele que vai ganhar mais destaque, porque é uma obra que vai mostrar, talvez de um ponto de vista muito lá de dentro, vamos dizer assim, de que maneira que Cuba tá funcionando naquele momento. O momento é justamente a década de 90, que é o momento político que o Pedro Juan vai tratar aqui na obra. Então hoje a gente conversa sobre trilogia Suja de Havana, mas tem uma questão que fica pra mim conforme eu vou lendo e que eu queria partilhar com vocês por causa de uma série de aspectos que a obra carrega, que é pra que serve a literatura? A literatura tem uma função pedagógica? Talvez essa seja uma pergunta mais adequada. A literatura tem uma função pedagógica? Por que eu pergunto isso? Pra muita gente, aparentemente sim. E a literatura mais contemporânea, e mais contemporânea mesmo assim, talvez dos últimos 5, 10 anos, vem se adequando muito nesse sentido de ter uma função pedagógica, de ter personagens muito certinhos e personagens muito adequados politicamente, eticamente, moralmente. E quando esse personagem não é muito certinho, isso fica claro na narrativa, porque muitas vezes ele tem uma espécie de punição, uma espécie de consequência lá no final da obra, porque precisa-se, de alguma maneira, mostrar que esse personagem tá equivocado. E hoje a gente conversa sobre essa questão pedagógica que muitas vezes a literatura vem carregando. Conforme eu for falando aqui de trilogia Suja de Havana, vai ficando claro o que eu tô querendo dizer, mas vamos começar da obra de maneira ampla aí. Acho que tem dois aspectos que me chamou a atenção logo de início, que é o fato de que o protagonista tem o mesmo nome do autor. O protagonista também se chama Pedro Han, e eu achei isso muito peculiar, vamos dizer assim. Outro aspecto interessante da obra é que, por mais que seja uma trilogia, essa trilogia tá toda aqui dentro desse livro. Eu fiquei pensando depois se trilogia era um nome meio que aleatório, se não era de fato uma trilogia, ou se esse aqui talvez fosse o primeiro da trilogia, mas não de fato a gente tem três capítulos, três livros, vamos dizer assim, mas estão todos compostos aqui dentro desse único livro, dentro desse único impresso aqui. A estrutura do livro é organizada em vários capítulos, acho que tem 60 capítulos e todos muito curtinhos, então a leitura vai muito rápido, porque são muitos capítulos, muito curtinhos, e todos numa linguagem muito cotidiana, muito coloquial. Em algumas partes, não é no livro todo, mas em algumas partes tem muitos diálogos, então em alguns momentos a narrativa vai se botar muito pro pensamento aqui do Pedro Han, é uma obra que ela é composta majoritariamente em primeira pessoa, então é ele pensando, é ele fazendo as coisas dele, é ele tentando ver como viver a vida de uma maneira melhor, então a gente tem muitos capítulos que são em primeira pessoa, mas a gente também tem muitos capítulos que tem outras personagens, e que por conta disso a gente vai ter em alguns momentos vários diálogos também. A obra não é só em primeira pessoa, então a gente às vezes tem personagens que vão chegando, que vão participando na narrativa, e aí a gente vai ter um narrador que vai contar sobre essas personagens, a gente vai ter isso em terceira pessoa, mas majoritariamente a obra é sobre o pensamento, sobre a vida do Pedro Han, do Pedro Han personagem, não do Pedro Han autor, e essa obra então vai justamente fluir muito rapidamente, porque tem essa estrutura aí desorganizada em muitos e muitos capítulos. Como eu já falei, a linguagem é muito coloquial, então vai ser um negócio muito próximo da fala mesmo, mesmo quando for o Pedro Han pensando assim, a obra vai ser muito coloquial, e tem muita referência à pobreza, tem muita referência a sexo, acho que todos os capítulos vão ter pelo menos uma cena de sexo, ou vão ter pelo menos uma referência a algo sexual, mas o livro vai falar de sexo o tempo inteiro, não tem jeito, é talvez um dos temas centrais aí da obra. A gente fala de política, apesar de não se falar de política tanto quanto se fala sobre sexo, mas também se fala sobre política, ainda que majoritariamente, a maior parte das vezes que se fala sobre política, essa fala e essa referência vai ser meio que de modo indireto, assim, são pincelados, são trazidos alguns momentos que a gente vai pensando, a gente vai contextualizando, naquele momento, naquele período histórico que Cuba vivia, então a gente vai conseguindo construir um cenário, a partir dessas pequenas referências. O livro trata de um momento muito específico, que é a década de 90, que foi um período muito difícil para Cuba, que foi justamente o período em que Cuba sofreu muito com os embargos econômicos, ficou sem parceiros para negociações, ficou sem maneiras de negociar com outros países, por causa dos embargos, e isso foi empobrecendo a população de maneira gradativa, mas de maneira muito rápida. E o livro, ele consegue mostrar isso muito bem, porque a gente tem personagens que vão emagrecendo ao longo da obra, que daqui a pouco o Pedro Rã, o personagem vai falar para a gente de alguém que estava muito magro, que de repente estava muito mais magro do que estava anteriormente, de alguém que não estava passando fome e agora está, de alguém que teve que vender tudo porque estava passando fome. Então, essas referências à pobreza, elas são feitas na mesma medida que são feitas as referências a sexo, justamente porque esse é o grande tema da obra, que é mostrar esse cenário no qual o personagem vivia, que era tentando sobreviver num mundo caótico e que estava se tornando mais caótico naquele momento. Então, o objetivo é mostrar de que maneira que esse personagem vai sobrevivendo, quais as ferramentas que ele vai encontrando para sobreviver, de que maneira que a sua vida vai se transformando, ao passo que a situação econômica, que a situação do país também vai se transformando. Essa série de referências à pobreza, ao caos que o personagem estava imerso naquele momento, são muito bem feitas e são muito bem feitas, porque a vida do Pedro Rã, autor, também foi muito parecida dentro do que ele vai contando, com a história do personagem que ele vai construindo. Então, ele também teve que começar a trabalhar muito cedo, também trabalhou em muitos lugares, também teve muitos serviços braçais, até que finalmente ele conseguisse, de alguma maneira, ter algum reconhecimento, até que de alguma maneira ele conseguisse ser reconhecido por sua obra, que ele conseguisse viver de literatura, mas ele teve um chão antes disso, de dificuldade, de sofrimento, de vários e vários trabalhos diferentes e vários trabalhos braçais, para que ele conseguisse chegar naquele momento ali. Um aspecto particularmente difícil de a gente acompanhar, é o quanto que a prostituição acaba sendo o caminho para muitas mulheres. Então, para as mulheres, do espaço que a personagem está vivenciando, a prostituição acaba sendo o caminho mais fácil, mais tranquilo para ganhar dinheiro, para ganhar alguma coisa para comer. Então, muitas mulheres vão se prostituir, e no caso, e aí que entra a gente pensar nessa questão pedagógica da literatura. Esse personagem, ele é muito cruel com as mulheres que vão passando por ele, ele explora muitas vezes, de muitas mulheres, ele explora essa atividade, ele incentiva as mulheres que estão com ele a se prostituir, a trazer dinheiro para ele, para ele fumar maconha, para ele beber. Então, essas mulheres são completamente objetificadas. A gente não tem nenhuma mulher com a qual ele vive, não tem nenhuma mulher com a qual ele se relaciona, que de alguma maneira é tratada de uma maneira decente por ele, porque ele objetiva todas as mulheres de maneira completamente perceptível. Não tem como falar, não, mas talvez essa aqui, todas são extremamente objetificadas, pelo aspecto sexual, pelo aspecto do trabalho. Então, quando ele está firme com uma mulher, ele vai dar um jeito de fazer com que essa mulher se prostitua, para que ele consiga dinheiro, e isso vai sendo na narrativa toda. Ele fala muito bem de si, quando ele fala de sexo, obviamente. Então, ele vai falar sobre todas as mulheres que passam por ele, todas vão ter muitos orgasmos, e como ele consegue transar várias e várias e várias vezes na noite. isso é um aspecto engraçado da gente ver, porque ele se constrói de uma maneira muito heróica, quando o assunto é sexo, ele se constrói como alguém que transa muito bem, alguém pelo qual as mulheres ficam absurdamente enlouquecidas, e ele constrói essa imagem de si, ao passo que as mulheres com as quais ele vai se relacionando, ele trata como objetos mesmo, elas têm uma função de uso para ele, sexual, financeiro, e ele acaba não despertando com nenhuma delas uma relação para além disso. Tem uma única personagem, que é aquele que se relaciona por mais tempo, e uma das vezes que ele volta da cadeia, que ele encontra essa mulher com outro homem, que ele fica bravo, mas que ele acaba ficando com ela, e ele tem um momento que ele vai, que é um dos poucos momentos de ternura que são representados na narrativa, e que eles se abraçam, e que eles estão juntos, e que eles se abraçam, e que ele pensa que ele ama ela de fato, que ele gosta dela de fato, mas que ele fala, não, esse sentimento aqui é melhor que eu guarde para mim. Então, é o único momento que ele acaba mostrando um sentimento e uma afeição verdadeira por uma mulher, mas que também, na hora do vamos ver, ele decide guardar esse momento para si, porque é melhor que ela não saiba. Quando eu penso nessa questão pedagógica da literatura, estudando e buscando ler outras coisas sobre o livro, acho que esse aspecto da representação da mulher, e também de momentos que a personagem é racista, é visivelmente racista, vários e vários textos vão criticar muito isso, como se fosse meio que um absurdo isso para a literatura, e a minha opinião é que a literatura, ela não tem essa função de representar personagens eticamente adequados, a literatura está aí para mostrar personagens que sejam mais humanos possíveis. Então, acho que o Pedro Han é um personagem absurdamente humano, até porque ele é cruel, ele tem opiniões muito absurdas sobre vários temas, mas ele carrega esse aspecto de ser humano em todos os sentidos, de não florear a linguagem dele, de não disfarçar seu pensamento, de não tentar ser mais limpo, ser mais adequado, até porque a gente vai ter outro aspecto da obra, que é esse aspecto da pobreza que está representado o tempo inteiro, e o próprio Pedro Han vai estar em contato, muitas vezes, com merda, com xixi, com urina, e esse contato desse personagem mostra que ele está no chão ali de um lugar, que ele está na parte mais rasa do lugar, que ele poderia estar, e, ao mesmo tempo, essa personagem está tentando colocar a si como alguém que é muito bom de cama e de alguém que é muito disputado pelas mulheres, porque isso, de certa forma, é o que ele tem, é o que sobra para ele. Então, acho que a narrativa do Gutierrez mostra para a gente, de alguma maneira, que a literatura não precisa trazer sempre personagens que sejam eticamente adequados, com opiniões políticas muito adequadas, com opiniões sobre os outros, muito adequadas, porque, na vida real, não é assim que funciona. A gente sabe que o ser humano, ele tem mais opiniões equivocadas do que opiniões adequadas, e isso está presente aqui na obra com esse personagem. Vale muito a leitura de trilogia Suja de Havana, acho que esse aspecto da gente ter um personagem tão humano e que consegue descrever de forma tão clara, vale muito a leitura de trilogia Suja de Havana, acho que o fato da gente ter um personagem que consegue descrever seu espaço de maneira tão clara, com uma linguagem tão sem feitos, tão sem flores, é maravilhoso, porque a gente vai conseguindo acompanhar esse personagem durante um grande período de tempo, ao passo que ele vai empobrecendo, e conforme ele vai empobrecendo, ele vai se tornando mais embrutecido, conforme ele vai empobrecendo, ele vai se tornando mais caótico, e a gente consegue fazer um mergulho pela existência dele, pela vida dele, por meio de um texto muito gostoso e muito fácil de ler. Gente, é isso, deixa aqui nos comentários indicações de livros para a gente discutir aqui no canal, até mais!